Ele conquistou amigos em todo o mundo, conquistou inúmeros fãs no Brasil e todo mundo que adora o Chaves. Não pode perder nenhum episódio dessa série que há 30 anos vem encantando gerações. Cenas raras, momentos para serem relembrados, especialmente para você que sempre admirou o Chaves. Episódios perdidos. A partir desta segunda, 6h15 da tarde, no SBT.